Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui, para fazer uma instalação de válvula de descarga com segurança, fazer o teste de vazamento. Aqui a válvula já está instalada, mas o que eu quero mostrar para vocês é como eu fiz o teste de vazamento, tanto na entrada de água da válvula, quanto na saída de água da válvula. Aqui pessoal, tem o tubo de descida, tem essa ponta azul aí, nesse joelho azul, eu encaixei aqui um cano de 40 nesse joelho azul, coloquei outro joelho de 40 e coloquei esse tubo aí, passando o nível da válvula. Olha, observe que eu fiz um furinho ali, para eu poder dar a descarga, soltar a água, para encher esse tubo aí. E eu coloquei ele até o nível lá para cima. Observe que está passando o nível do chuveiro ali. Vou até abrir o registro aqui, vocês vão ver que vai sair a água lá, está vendo? Então a tubulação está cheia. Então pessoal, para me chumbar com segurança, eu faço esse teste aí, analiso bem para ver se não tem nenhum vazamento, e depois eu posso chumbar com segurança. Essa parte aqui pessoal, na entrada da válvula, eu já consigo notar que não tem nenhum vazamento, porque dessa parte para cima, eu já deixo a tubulação cheia de água. E eu preciso mesmo da descarga, soltar a água da válvula para a parte de baixo. Para mim poder observar, se não tem nenhum vazamento, nessa parte aqui, observe aí que essa conexão é de plástico, certo? E pode ser que às vezes tenha alguma trinca, às vezes pode quebrar, né? E a gente sem perceber, sem fazer teste, acaba chumbando, e quando der uma descarga depois, pode ser que venha dar algum vazamento, e daí fica difícil para estar consertando. Beleza pessoal? Então é isso aí pessoal, aqui é um banheiro bem simples, bem econômico, como vocês podem ver aí, ó. É bem simples. Mas espero que vocês gostem do vídeo, e deixa aí um joinha para a gente aí, para estar nos motivando aí. Um abraço, fique com Deus!